Bom, estamos aqui na Avenida Goiânia, entre os bairros Centro e Boa Esperança E a situação é essa aqui, perigo, onde os moradores estão bastante preocupados Essa árvore que está inclinada, bastante inclinada aqui para o meio da avenida Com a possibilidade grande de cair Os moradores estão preocupados E nós estamos aqui para pegar a fala deles E logo em seguida levar essa reclamação para as autoridades competentes Como você vê pelas imagens, ela está muito inclinada E a preocupação é, estamos entrando no período das chuvas, de ventos fortes E arriscar dessa árvore cair e pode causar sim uma tragédia Estamos aqui ao lado também do Eugênio Eugênio é morador aqui da rua Avenida Goiânia E também mora praticamente de frente aqui Onde a árvore está pendendo e próximo a cair Possivelmente aí no próximo temporal O pessoal esteve aqui já atirando foto Acho que mensurando alguma coisa Vem também a possibilidade de cair, o prejuízo Mas só ficou assim, acho que no projeto Não vieram tomar as medidas cabíveis E nós já procuramos também o pessoal Na época da Seron A gente tinha que pegar uma atoriação com o bombeiro De manhã ele chegou aí, tirou as fotos Olhou, conversaram entre eles E não vai retornar mais Ela seca, fica só o tronco, as árvores caem todas E a impressão que dá é que ela fica mais espensa para caindo E agora com o período de chuva entrando A tendência é que envergue ainda mais Bom, estamos aqui ao lado da dona Clarice Ela é moradora aqui da Avenida Goiânia A senhora também fica preocupada com a situação dessa árvore, dona Clarice? Fico preocupada por causa dos ventos que estão dando agora E a gente queria mesmo que eles cortassem as árvores Pelo menos as galhas Eles falaram com nós, tem uns 15 dias Que ia cortar as galhas da árvore E das pé-de-manga, até agora não falaram mais nada com a gente Porque além dessa árvore Que está pendendo, caindo na rua Tem a outra árvore As árvores aqui, que são essas mangueiras Que estão aqui bem próximas ao muro, né? Caem muitas frutas, muitas folhas Incomoda bastante, né? É, incomoda bastante Inclusive o dono falou para nós Que não é para nós nem varrer o quintal mais Deixar que ele vai vir fazer uma foto Para ele mandar para eles, né? Para os donos da igreja ali Para ver o que eles podem fazer para a gente Porque um dia desse nós quase fiquemos sem energia aqui Por causa do vento, que deu muito forte É arriscado também um acidente Uma coisa mais séria, né? Isso, é arriscado um acidente, né? Queimar o eletro do ano do mestre da gente, né? Porque um deles tem um vento muito forte E deu curto circuito dentro de casa Aí nós ficamos com medo Desligamos todos os eletrométricos dentro de casa Estamos aqui junto com a Luísa A Luísa mora aqui há 27 anos E ela mora exatamente de frente aqui Essa árvore E está muito preocupada com essa situação, né Luísa? Sim, até porque A gente vejo que ela está Vindo rento ao fio, né? E dá vento Quando o vento vem forte de lá Ela deita praticamente em cima da rua Então a gente vejo que o perigo é grande O povo que é da igreja, né? Já foi atrás para poder cortar, né? Aí pediram uma taxa enorme Para tirar a árvore Hoje em dia tem o perigo, né? E foi cobrada acho que uma taxa na época E acabaram, né? Passando e não cortando E até agora não foi tirada essa árvore Não pode cortar sim Tem que ter autorização Tem que ser tirada uma autorização, né? Mandaram para o corpo de bombeiro Corpo bombeiro, né? Para o outro órgão, né? Que é responsável E até hoje não... Fica um jogando para o outro Um jogando para o outro E não tira a árvore Qualquer momento ela pode cair, né? Principalmente quando dá esses ventos fortes Agora chegando o período de chuva, né? A gente vê que a gente tem bastante vento E é brincar... Crianças brincando o tempo todo nessa rua, né? Porque ela é uma rua menos movimentada A parte da tarde Então geralmente as crianças Brincam muito de bicicleta nessa rua, né? Nesse local onde nós estamos Aqui é o bairro Centro Passou o canteiro ali do outro lado Já é o bairro Boa Esperança Ou seja, bairro Centro, Boa Esperança O que corta aqui exatamente entre os dois Os dois bairros É esse canteiro aqui da Avenida Goiânia Então é aqui o local desse problema Dessa árvore aí que está prestes a cair E os moradores estão bastante preocupados O que nós vamos fazer agora? Vamos levar essa reclamação Para as autoridades competentes Para ver se tentam resolver o mais rápido possível Com imagem de Márcio Lemos Edu Félix Para o jornalismo da CIC TV